E a Prefeitura do Rio autorizou a abertura de um processo de cassação da concessão da lanza na administração da linha amarela. Isso porque uma perícia apontou superfaturamento em obras na via a partir de 2010. Marcos Sadoc. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município dessa quarta-feira. No despacho, a Prefeitura do Rio afirma que caso seja constatado vício contratual, será autorizada a retomada da operação da linha amarela que liga a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, até a Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio. A decisão de abrir esse processo administrativo contra a concessionária responsável pela linha amarela ocorre depois de uma perícia determinada pelo Supremo Tribunal Federal apontar um superfaturamento de R$ 72 milhões em obras na via expressa desde 2010. É uma decisão tomada de não mais interesse em ter a lanza e reduzir o preço do pedágio. Nós respeitamos as leis, respeitamos as regras, respeitamos os contratos aqui. Tanto a lanza vai ter todo o direito, ampla defesa, para poder apresentar suas justificativas. Caso a concessão atual seja cancelada, o plano da Prefeitura é encontrar uma nova empresa que aceite um valor de pedágio considerado adequado, menor do que os atuais, R$ 4. Nossa ideia é fazer uma nova concessão, mas com preço de pedágio bem mais baixo, que simplesmente faça manutenção da via na forma adequada. Os motoristas reclamam do pedágio cobrado na via expressa. Tem que ter pedágio? Não. O que você acha do pedágio? Um absurdo, porque não tem necessidade aqui dentro da cidade de ter pedágio. É uma via dentro da cidade, não faz sentido nenhum. Caso o contrato se torne nulo, a concessão da lanza terminará no dia 31 de dezembro. Não é a primeira vez que a Prefeitura tenta retomar o controle da linha amarela. Em novembro de 2019, na gestão de Marcelo Crivella, cancelas e pedágio foram quebrados depois de a Prefeitura acusar a lanza de lucro indevido. A concessionária conseguiu continuar administrando a via expressa após uma batalha judicial. Bom, em nota, a lanza afirmou que não há fundamento legal para o processo e que a perícia apontou que há desequilíbrio econômico financeiro do contrato e prejuízo para a concessionária. E a gente vai continuar acompanhando essa novela.